Se fosse realizado esse projeto, pelo tamanho dessa via, ia ter que ser aumentada. Então teria que ser deslocado esse muro e, consequentemente, desmatado o nosso Monte Santana. E seria uma obra extremamente cara, além da questão de que a gente não resolve o problema do engarrafamento. Uma das alternativas seria o quê? A construção de um corredor de ônibus que interligasse o centro de Via Mão até a entrada da Lomba do Pinheiro. Essa é uma das nascentes do Arroio Dilúvio e a Avenida Ipiranga poderia vir até aqui. Isso é o que ocorreria se saísse do papel o projeto de prolongamento da via até Via Mão, como querem alguns moradores do município da região metropolitana e como prometem alguns candidatos dessas eleições municipais. No entanto, um outro grupo de pessoas se opõe à ideia, alegando que os custos ambientais seriam muito altos e que há outras alternativas para o trânsito na região. Esse é o movimento Eu Não Quero o Prolongamento da Ipiranga. O Canal Paralelo veio conversar com algumas pessoas desse grupo e entender por quê. Para eles, mais avenidas não necessariamente representa menos congestionamento. A URGS acabou implementando esse muro, que é um muro de proteção ao Morro Santana, porque tem diversas espécies, tanto de fauna quanto de flora, que acabam sendo importantes como forma de preservação ambiental. Existe uma proposta que é do pessoal da Lomba do Pinheiro, de que se faça o prolongamento da Ipiranga por cima do Arroio Dilúvio. Se faça uma pista extra por cima do Arroio Dilúvio. Isso aí agravaria bastante os problemas de alagamento que tem ali. A gente é contra o prolongamento, mas a gente é um movimento que a gente apresenta uma alternativa, que é o quê? A qualificação do transporte coletivo. Tem também esse projeto aqui, que eles dizem que está construído, a gente está vendo aqui que não está. Eles alegam que não precisaria estruturar, mas como a gente pode ver, ela é totalmente desestruturada. E tem um outro projeto que seria ainda mais danoso, que seria fazer por cima do morro, seria por cima da área de preservação, caso a URGS não cedesse esse terreno aqui de jeito nenhum. Ele é ainda mais nocivo. Tem diversas espécies, tanto de aves quanto anfíbios. Os anfíbios principalmente são espécies que sempre estão em muito risco de extinção. Os anfíbios geralmente acabam se alimentando de diversos mosquitos. E isso daí para a saúde pública é bem importante. Como a gente está vendo muitos casos de zika vírus, chikungunya, a própria dengue, justamente pela proliferação de mosquitos. E um dos combatentes principais desses mosquitos são os anfíbios. Essas pessoas que andam com o seu veículo particular, estimular eles a andar no transporte público. Mas como seria? Qualificando o transporte público. E uma experiência positiva foi a implantação da faixa exclusiva. E hoje ela liga a parada 31, que é o limite entre Porto Alegre e Viamão. Ela liga até o começo do corredor de ônibus em Porto Alegre, que é na Lomba do Pinheiro. A gente fala que tentar fazer uma outra via seria como combater a obesidade afrouxando o cinto. Ou seja, durante um período de um ou dois anos, tu tem, digamos, um arrefecimento nesse problema de congestionamento. Mas logo em seguida o problema até piora. Uma das nossas alternativas é a implantação de ciclovias, de ciclofaixas. Também para estimular quem anda de bicicleta. E tem muita gente que anda de bicicleta em Viamão. Tem um ditado que fala que para todo problema complexo existe uma resposta simples e errada. E é exatamente o caso. Já se sabe, esses dados existem, isso não é especulação, que construir novas vias não aliviam a médio prazo os problemas de congestionamento. E a gente vê isso como uma proposta eleitoreira. Políticos querendo se promover em época de eleição, aparecendo com um pozinho de pirilim-pimpim, que vai resolver os problemas. Políticos querendo se dormir, resolver os problemas. Políticos querendo se manter os problemas de pans. Políticos querendo se manter os problemas.